Fazendo a progressiva no cabelo da minha filha de 10 anos. Primeiro passo, lavar bem o cabelo duas vezes com shampoo. Segundo passo, desembarassar e secar 80% os fios. Terceiro passo, é passar a progressiva para um potinho e com o auxílio de um pincel ir aplicando meio centímetro longe da raiz. O diferencial da progressiva Fashion World é que ela é uma progressiva orgânica. Então ela não é prejudicial à saúde. Então por isso, lactantes, digestantes e crianças também podem usar. Certifique que o produto está em todo o cabelo. Deixe agir por uma hora. Quarto passo, é enxaguar totalmente o cabelo com água. Quinto passo, aplicar no protetor térmico. O indicado é esse, da mesma marca da progressiva, que ele protege 100% o seu fio. Sexto passo, faça uma boa esculpa. Sétimo passo, é pranchar em mechas fininhas de 10 a 15 vezes para você obter um ótimo resultado. Cabelo pranchado, olha só que lindo o brilho, fica sensacional. Mas espere aí, porque esse não é o resultado final. Agora ela lavou o cabelo e vai fazendo hidratação com pós progressiva que hidrata bastante. Deixamos o cabelo secar naturalmente. E olha só o resultado desse cabelo. Gente, ficou perfeito, brilhoso, molinho, sedoso. Nem parece assim que foi feito um alisamento, sabe? Aquele cabelo com aspecto natural. Esse é o diferencial da Fashion Gold. Sim depois. Tá muito.